A brincar! Olá, crianças! É muito bom vê-los novamente na fazenda do Zenon! Chegaram bem na hora! Ontem na fazenda choveu e os animais ficaram cobertos de lama! Vocês podem ajudar a dar banho nele? Sim! Vamos ver quem será o primeiro animal! É o cavalo bretão! Um cavalo é um animal grande! E para dar banho nele, vamos precisar de uma esponja grande! Vocês poderiam me dizer qual dessas esponjas é a maior? Será que é essa? Não! É essa aqui! Muito bem! Essa é a esponja maior! Agora, vamos cantar juntos enquanto damos banho no bretão! É o água pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato É o água pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar É o água pato, pato, pato Que é hora de nadar Muito bem, crianças! O bretão ficou reluzente! Quem será o próximo animal? É o pintinho amarelinho! O pintinho é um animal pequeno! E para dar banho nele, precisamos de um sabonete pequeno! Vocês poderiam me dizer qual desses sabonetes é o menor? É esse! Muito bem! Esse é o sabonete pequeno! Agora, vamos cantar juntos enquanto damos banho no pintinho amarelinho! É o água pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato É o água pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar É o água pato, pato, pato Que é hora de nadar Excelente! O pintinho está limpo! Quem será o último animal? É a vaca Maru! Ela está coberta de lama! Não se preocupe, Maru! Nós iremos te ajudar! Não é mesmo, amigos? Sim! Uma vaca é um animal grande! E para dar banho nela, precisamos de um balde grande! Qual desses baldes é o maior? É o balde amarelo! Muito bem! O balde amarelo é o maior! Agora, vamos cantar juntos enquanto damos banho na vaca Maru! É o água pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato É o água pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar É o água pato, pato, pato Que é hora de nadar Excelente! Agora todos os animais já estão limpos novamente! Obrigado pela ajuda de vocês! Nos vemos em breve! Fim!!! Fim!!! Legenda Adriana Zanotto